Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Ecofilia, o seu canal de informação. Aqui você vai crescer intelectualmente. E hoje eu vou dar uma dica de leitura. Vou dizer a vocês o que eu achei da leitura deste livro aqui. Histórias não ou mal contadas. Escravidão do ano 1000 ao século XXI, de Rodrigo Trespac. A editora é HarperCollins e esse livro foi lançado em 2018, na sua primeira edição. O livro tem 208 páginas e 10 capítulos. E no início desse livro aqui, gente, tem uma declaração, uma citação muito interessante do Edmund Burke. Isso já deixa aí nas entrelinhas que provavelmente o autor desse livro, se não gosta, se não é conservador, pelo menos tem uma certa simpatia pelo conservadorismo ou tem conhecimento do conservadorismo. Já que ele traz uma citação de Burke na introdução que é a seguinte. A escravidão é uma erva daninha que cresce em todos os solos. Isso é bem sugestivo, porque o que acontece atualmente é que quando nós falamos em escravidão, nossa mente se volta para o continente africano. Parece que a escravidão só ocorreu aqui. E que pessoas vieram da Europa e chegaram aqui em um país livre, escravizaram as pessoas deste continente e as levaram cativas para a América. E não foi isso que aconteceu. Esse é um livro completamente esclarecedor. Vamos às impressões do que eu achei da leitura desse livro. Primeiro ele quebra a narrativa romanceada da escravidão. De que a escravidão está restrita a um único povo e a uma única etnia. O que este livro mostra é que a escravidão existiu desde os primórdios do tempo. Quer você seja um criacionista ou um evolucionista, ele vai mostrar, sobre as duas óticas, que todos os povos do mundo sempre praticaram a escravidão. Ele mostra, por exemplo, europeus brancos, mais de um milhão de europeus brancos, escravizados pelos berberes do norte africano. Ele vai trazer também a questão da escravidão e crueldade que já existia na África antes da chegada dos europeus. Só para você ter ideia, tem uma parte que ele cita o palácio de Dadá, que era um rei dalmeano. E no palácio desse rei Dadá, você encontrava ali crânios no chão, crânios nas paredes, de pessoas que foram decapitadas por este rei africano. E de fato, é um fato isso. Quando o povo europeu chegou na África, já encontrou povos escravizados. A escravidão já existia na África, como já existia na Europa, como já existia em todos os continentes do mundo. Índios escravizados. Ele vai mostrar que aqui, no nosso continente, na América do Sul, a escravidão não foi trazida pelos europeus. Já havia escravidão aqui. Os índios escravizavam índios, inclusive para fazer rituais terríveis, como sacrifícios, em que o coração tinha que ser tirado, ainda palpitando. Africanos sequestrando crianças. Aoi invada o reino achante e captura 20 mil mulheres e crianças para vender como escravo. Isso está registrado na página 87. O que eu falei sobre o rei de Dadá está na página 85. E na página 86 você vai encontrar lá os índios escravizando índios e praticando atos terríveis. Escravos de ex-escravos. Como, por exemplo, Chica da Silva, que tinha mais de 100 escravos. Isso está registrado na página 95 e 96. Mas não é somente a Chica da Silva. Eu separei o nome dela por ser o nome conhecido, famoso. Mas ali ele traz uma lista imensa de diversos africanos que conseguiram sua carta de alforria e foram trabalhar escravizando. E depois tiveram escravos e que foram cruéis com seus escravos também. Mostrando que a escravidão não é um problema de etnia. Não é uma luta de classes, uma luta de raças. Mas, na verdade, é um problema da humanidade. Escravos de todas as origens étnicas são mostradas nesse livro. Como aldeias circassianas que foram atacadas pelos otamanos. Mulheres e meninas brancas foram feitas nessa ocasião como escravos. E para aqueles que dizem, não, mas os africanos sofreram muito. Os escravos brancos não sofriam dessa maneira. Ele traz uma lista de crueldades que eram praticadas com os escravos brancos também. De todas as etnias. De todos os povos. Índios, brancos, negros. Enfim, na Rússia, por exemplo, ele traz um relato de açoites que arrancava a pele e quebrava o osso dos escravos. Isso está na página 54. Crueldade praticada com escravos russos, escravos brancos. Ele também traz a questão dos escravos garanhões. Que apesar de serem escravos, eram bem tratados. E esses escravos garanhões tinham uma função de reprodução. Este livro serve também para desencantar as pessoas que gostam de viver no mundo da utopia. Por exemplo, mostra aqui um escravo que fazia esse papel aqui de garanhão. E mostra, por exemplo, uma declaração bem machista dele. Olha aqui. Se mulher está na ocasião, fica fogosa, pisando em brasa. Mulher como porca, vaca, égua. Na ocasião dela, entrega mesmo. Feio ou velho, qualquer macho serve. Isso aqui é uma declaração de João Antônio de Guaraciaba, que era um escravo. Tá bom? E tinha a função de reprodução. O livro mostra diversos sofrimentos e diversas formas de escravidão. Como, por exemplo, a questão dos eunucos, que eram homens viris, que tinham a sua vida normal. E esses homens eram aprisionados. E eles eram, então, castrados. Mostra, inclusive, alguns desses homens que acabavam guardando o pênis deles. Por uma questão de crença, de religiosidade. Mostra o vocabulário iorubá. Iorubá, como xodó, dengo, namorado, amante. E a influência desse vocabulário aqui no nosso país. A escravidão sexual moderna em a rede de tráfico. Isso tá lá na página 129. Mostrando assim que, na verdade, a escravidão continua. Olha isso aqui. Sandra emigrou para os Estados Unidos a fim de trabalhar na indústria hoteleira. Ao chegar a Nova York, descobriu que caíra em uma armadilha. Ela foi sequestrada por homens que a levaram para o Brooklyn, para atuar em uma rede internacional de sexo que envolvia garotas asiáticas, tailandesas, chinesas e malaias. Com 24 anos, Sandra foi estuprada pelos sequestradores horas depois de chegar aos Estados Unidos. Quando conseguiu fugir e contratar o FBI, a organização criminosa tentou assassinar sua mãe. E a filha, que viviam na Indonésia. Em 2004, o governo dos Estados Unidos permitiu a imigração das duas. Então a escravidão também é mostrada nesse livro, não apenas como sendo um problema do passado. Não apenas como sendo um problema de um único povo, de uma única etnia. Mas que ainda é um problema nos nossos dias. Ele traz também aqui alguns costumes muito estranhos que tem na própria África. Como a mutilação do clitóris. Esse é um problema que atinge mais de 120 milhões de mulheres. Tem também uma questão chamada infubulação. Que é o corte nos pequenos e grandes lábios que são extraídos e depois saturados. Fica apenas uma pequena abertura ali para que a mulher possa menstruar e possa também urinar. Isso aí está na página 137. E é uma questão religiosa. Tem uma outra questão religiosa também que predomina muito no continente africano. Que é a purificação de viúvas. Isso está na página 138. Uma purificação muito estranha. Então o líder religioso lá é o seguinte. Ele também deve indicar quanto tempo a viúva tem que permanecer de luto. Agora olha o luto da viúva. A mulher em geral não tem o direito de escolha para as feministas que vivem nos movimentos. Devendo seguir as orientações que normalmente exigem manter relações sexuais três vezes ao dia por uma semana e perante a assistência de parentes. Aí ele fala aqui sobre Moçambique, sobre o Quênia e outros países aí. A mulher deve ser purificada, entre aspas, e herdada. Porque se não fizer isso, não terá para onde ir. É um direito que deve ser cumprido. Isso é uma forma também de escravidão. mutilar órgão, obrigar que uma mulher faça sexo sem consentimento.